Boa noite, estamos aqui fazendo um episódio sobre o papel da mulher na sociedade dentro da nossa série sobre o universo feminino com a Mariana Varela do blog Choro Melas e editora da página do Dr. Drauzio Varela Hoje recebemos uma convidada especial que é a diretora Laís Vodansky diretora de um dos filmes que eu mais amo no cinema brasileiro que é o Bicho de Sete Cabeças e que está lançando um filme novo que é o Como Nossos Pais, que é perfeito para a gente discutir o papel da mulher na sociedade Laís, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá, como é que era o papel da mulher de antigamente? Na pré-história, o que valia era a força. A questão é que esse destaque pela força física a força física deixou de fazer sentido, né? Esse imaginário do homem forte prevaleceu e assim foi até outro dia, né? Se a gente for pensar bem, ter o direito ao voto isso se você for colocar na tua linha do tempo, coloca mesmo, tá? Da pré-história a 1932, né? Que a mulher começou a votar ou seja, na nossa linha histórica tem um segundo que isso aconteceu Acabou de acontecer Acabou de acontecer Eu sinto uma exigência da mulher a ser mais gostosa, próxima do padrão da boneca Barbie Eu acho que a questão do corpo tem a ver com a opressão de um padrão do imaginário do que é ser mulher Nós duas assim, você tá maquiada, eu também tô Penteou, ele não tá. Eu penteei o cabelo, você penteou o cabelo, ele não penteou Olha, a gente nunca pentei o cabelo na minha vida inteira, eu não sei como pente Mas a gente sem perceber, a mulher ela fica se policiando o tempo inteiro A aparência, que eu acho que tá cada vez pior Nesse quesito, acho que a gente tá andando pra trás A gente não tá conquistando, a gente tá perdendo espaço Acho que a mulher antes, ela tinha mais liberdade pra ela viver de uma forma confortável Essa é uma questão que eu sempre fico tentando trazer pro feminismo Porque eu sinto que nos debates feministas, principalmente de redes sociais com que eu trabalho São feitos por meninas muito jovens E eu digo, mas as mulheres envelhecem E tem que trazer essas mulheres também Pra colocar suas questões de sexualidade da mulher mais velha Enfim, as mulheres também tem que ter esses espaços pra se colocar Eu quero usar um short curto porque tá calor Eu não vou pôr uma calça porque eu tô com medo que um homem passe a mão na minha bunda Eu vou sair de short Eu como mãe, quando minha filha falou isso, eu tive que respirar fundo Entendeu? Isso é muito difícil Mas eu achei que ela tinha toda a razão O problema não é dela Não é ela que tem que mudar É a sociedade que tem que mudar Eu acho que a mulher, ela vive esse dilema mesmo Tanto de ter que retribuir uma aparência Como também o limite do corpo dela, assim, é uma invasão constante O homem se sente no direito de invadir essa privacidade que é o corpo da mulher A mulher, quando ela vira mãe, ela é colocada numa caixinha da freira Tanto pros filhos, parece assim, que a mãe não faz sexo Que a mãe não sente tesão E assim ela vai envelhecer Ela é colocada assim, sinto muito daqui pra frente, agora é assim Na hora que a gente fala do feminismo erótico A gente tá provocando a mulher a não perder o desejo sexual A expressar o seu desejo sexual A ir atrás dele Tem alguma passagem no filme que lembra isso pra vocês? Ah, eu acho que sim Eu acho que a personagem questiona sempre, né? Essa coisa do desejo, né? Em alguns momentos, né? De colocar que o desejo sexual dela não é... Tá condicionado também a forma como o parceiro lida com ela E trata ela na relação, né? Como que você pode se sentir oprimida na sua casa por aquele marido E depois à noite virar uma máquina de fazer sexo Não, você não tem tesão, né? Eu acho que ela coloca bastante essa questão E ela vai descobrindo a sexualidade dela também A partir do momento que ela questiona se o que ela tá fazendo da vida dela Era aquilo que ela realmente desejava O sexo, ele não é uma coisa à parte, né? Se você tá descobrindo coisas novas Se você tá em atividade Se você tá se relacionando com pessoas Isso te dá tesão, né? E aí você vai canalizar esse tesão em várias coisas Pro seu parceiro, pra outras pessoas Mas você também recebe de volta essa carga erótica E ela é importante, gente Como é que a maternidade é um novo papel da mulher? É, a maternidade sempre restringiu muito Determinou muito a mulher, de certa forma A vida dela mudava, né? A partir do momento que ela tinha filhos As mulheres mais pobres que precisavam sair pra trabalhar Saíam pra trabalhar Mas mesmo assim o cuidado com os filhos ficava, né? A cargo dela A questão da maternidade não é só da mulher Mas é do casal Tem que ter esse novo combinado Tem que inventar uma nova regra do jogo Que fique gostoso e bacana e natural para os dois Eu acho que tem uma coisa muito importante Que a gente, primeiro, é trazer os homens pra essa questão Pra esse debate, né? O debate dos dois Não é um milagreal É, que esse cuidado com os filhos, na verdade Tem que ser divididos Pra que nenhum dos dois se sinta determinado Se sinta preso por filho E isso tem que ir além até da esfera familiar, eu acho, né? Tem que atingir a sociedade Porque não adianta também o cara falar Eu quero participar, tal Mas os empregos também não têm licença maternidade Não tem, quer dizer, também fica difícil, né? Então essa discussão tem que extrapolar até as esferas íntimas, né? Tem que ir além, eu acho, né? Como é que é nesse novo papel a colocação das dores, angústias e problemas femininos? Como é que vocês acham que é simplesmente a colocação disso com tranquilidade, com igualdade? Que os homens sempre tiveram uma posição de privilégio E abrir mão de privilégio é uma coisa difícil, né? Eu falo como privilegiada que sou em muitos aspectos Não é fácil você abrir mão de privilégios Então eu acho que muitos, sem elaborar isso, se agarram esses privilégios Com muita força e apavorados que vão tirar deles os privilégios E, na verdade, as mulheres estão buscando uma situação de igualdade Em que esses, teoricamente, que são chamados de privilégios Possam ser compartilhados Eu acho, assim, que infelizmente Quando você precisa fazer mudanças drásticas na sociedade Você tem que ter aqueles mais corajosos Que vão lá e gritam Para tudo porque tá errado Eu, por exemplo, sou a favor de cotas Elas servem como se fossem também um pé na porta Porque na conversinha as coisas não saem do lugar Ou elas vão demorar muito tempo pra sair do lugar Então a gente precisa tomar algumas atitudes no racional E colocar através de lei Agora tem que ser metade e metade Porque, vamos combinar, se metade da sociedade é homem e metade mulher Todos os espaços de representatividade tem que ter metade de homem e metade de mulher E pronto! Meninas, muito obrigado! Gente, foi um prazer estar com vocês Recomendo muito que vocês assistam como nossos pais Que estão em cartaz nos cinemas É um filme muito legal É aquele filme que faz a gente pensar uma série de coisas Repensar de um jeito divertido Porque o filme é muito divertido Um novo jeito de construir a nossa sociedade E de dialogar com propriedade na hora de construir nossos sonhos Esse é um dos raros casos de filme que é uma delícia de assistir E ao mesmo tempo leva a gente pra um lugar maior quando a gente acaba de assistir Se vocês curtirem o episódio, por favor, dê like Se vocês odiarem, por favor, tirem o veneno aqui Os comentários estão pra isso Haters, vocês são bem-vindos A gente adora vocês Podem odiar à vontade Não tem problema nenhum Compartilhem, dê like E por favor, sigam também o blog da Mari Choromelas E é nóis! Semana que vem tem mais Se vocês quiserem ver os outros episódios, estão por aqui na tela Isso aqui, isso é Valeu! É nóis! É nóis!